Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, trazendo esse vídeo aqui só para dar uma dica, de repente possa estar ajudando algum pessoal aí, entendeu? Isso aqui é um S20 Plus, enfim, não interessa o modelo, pode ser qualquer um, entendeu? Sobre o programa Open Link, muita gente utiliza ele e não consegue, então eu vou ver aqui se eu vou ter dificuldade, vou estar aqui passando algumas dicas, caso acontecer algum erro, o cabo já está conectado, o celular e no computador, eu vou abrir aqui o programa rapidinho, cala a boca cachorro, vamos aqui abrir, já extrair, enfim, é só para quem já sabe quem está com dificuldade, então está aqui, deixa eu abrir, já abriu, vem pedir autorização, enfim, aqui a gente vem em scan, toca aqui o scan para fazer umas maracutaia, não acontece nada, vem aqui do lado, e aqui pessoal, teremos que marcar a opção Samsung Android, ou geralmente o modelo do aparelho, no meu caso aqui está aparecendo o S20 Maracutemba, que é este aparelho aqui, entendeu? Vocês podem tentar com o modelo, mas possivelmente não vai dar certo, mas segue essas dicas aqui, o importante é aparecer Samsung Android, não apareceu o Samsung Android, Android, vocês podem ter algum problema, alguma dificuldade, então eu vou utilizar essa porta aqui, ó, ó, Samsung Mobile USB Modem 3, eu vou utilizar essa porta, utilizei essa porta, mas é muito importante também a gente reiniciar o aparelho, para ver se vai aparecer Samsung Android na primeira etapa, reiniciar o aparelho, fecha os programas, desconecta, conecta, reinicia o PC, aqui eu estou fazendo aqui, sem aparecer Samsung Android na primeira etapa, então eu escolhi essa porta aqui, eu poderia, fica quieto Maracutaia, eu poderia estar utilizando, é, esse mesmo passo aqui de Samsung Android, com o modelo do aparelho, que apareceu para vocês aí, no meu caso apareceu o modelo do meu S20 aqui, mas eu utilizei essa porta USB Modem 3, então eu vou aqui em Step 1, Make Drive, o vídeo não é para desbloquear, simplesmente a dificuldade do pessoal, ó, pessoal, alguma vez, quando aparece esse MTP aqui, vocês vão ter problema, vocês não vão conseguir, ó, o drive não está ruim USB aqui, vai dar tudo errado, então o que eu vou fazer aqui, eu vou instalar o drive, certo? A gente aguarda, está instalando o drive, muito importante pessoal, é, reiniciar o PC, fechar o programa, conectar, reiniciar, é mais importante reiniciar o celular e sempre verificar, abrir o programa de novo para ver se está Samsung Android, comigo não está Samsung Android, estou fazendo deste jeito, quando aparece esse MTP aqui, a pessoa já sabe que é, que é pá pá pá, que não vai dar certo, então deixa acabar de instalar, sai daqui cachorro, filho de rapaziada, sai daqui, cachorro que não vai trabalhando, sai daqui, vamos aguardar, está demorando, pronto, deu, eu dou o close como se fosse ok, e aí, aqui ó, está tudo errado, enfim, só vai dar certo se aqui ficar um INUSB e aqui um INUSB, então, eu vou aqui colocar aqui nessa porta de cima, aqui Samsung Android, aqui já aparece, aqui em cima aparece, tinha que aparecer Samsung Android na primeira parte, então, eu vou colocar na segunda parte aqui, Samsung Android aqui em cima, e aqui ó, não tem um INUSB aqui, se você for, aqui eu marco aqui um INUSB, ó, um INUSB está aqui, mas aqui um INUSB não está, então, se você for dar Step 2, não vai dar certo, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o drive novamente, vou instalar o drive novamente, tem que ficar um INUSB aqui, senão não vai dar certo, então, estou instalando o drive novamente, lembrando que eu estou fazendo sem o Samsung Android, estou usando Samsung mobile USB moldem hashtag 3, papapaz e pepe peça, então, se para vocês não aparecer esse modo em 3, você pode estar utilizando os papapaz que aparecem aí, e fazer as maracuta aí, ó. Vamos aguardar, se aparecesse Samsung Android na primeira etapa, primeira etapa, possivelmente, ia dar certo na primeira, entendeu? E sempre quando está pedindo para instalar drive, papapaz, você tem que instalar, ó, deu, instalou, ó, ok? Vocês notem que aqui, ó, já apareceu o INUSB do drive, e aqui eu coloco o outro aqui manualmente, ó, 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 certo? Agora vai dar certo, pessoal, aqui, ó, ó, o INUSB, o INUSB, pô, só atirar, ó, ó, Step 2, então, fica essa dica aí, tamo junto, yes, nós, e até o próximo vídeo. O importante é sempre instalar o drive, instalar o drive, vai instalar no drive, até que o INUSB fica aqui, marque, deixa a opção aqui, Samsung Android aqui em cima, certo? E faz as maracutang, vê se aqui está o INUSB, e vê se aqui está o INUSB, e vai sempre instalar no drive, para ver se muda as maracutaias. Mudou, coloca aqui o INUSB manual, papapaz, ação do Android, Step 2, e corre para o abraço. Valeu, galera, vamos juntos, até o próximo vídeo.